Neste experimento, eu preciso resolver se este resino é anionico ou cationico. Primeiramente, eu coloquei este resino em esta coluna. Depois disso, eu coloquei 10 ml de ácido hidroclólico em coluna. Depois disso, eu coloquei o distilado de água para o pH neutro. Na última coluna, eu coloquei o cloro de sodium chloride para o resino. A solução do phenolphthalein, o pH 7.1, 7.2, eu uso para descobrir se o resino é cationico ou anionico resino. Para preparar esta solução, eu uso a neutro solução do phenolphthalein e coloque 1,02 ml de ácido hidroclólico em 1 ml de ácido hidroclólico. Finalmente, se esta solução muda para incolor, o resino é cationico. Veja! ... ... Por que muda tudo em colorado? Porque o ácido nesta resina não é suficiente para mudar o color total. Veja as reações. Obrigado. Obrigado.